Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso vivimento. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, oh rei dos reis. Foi em que eu nasci, oh rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.